Liturgia Diária A primeira leitura é de Hebreus, capítulo 5, versículos do 7 ao 9. Leitura da Carta aos Hebreus Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, a quem que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que sofreu, mas, na consumação de sua vida, tornou-se a causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor Graças a Deus O Salmo responsorial é o Salmo 30 Salvae-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente, porque sois justo, defendei-me e libertai-me, apressai-vos, ó Senhor, em socorrer-me. Seja uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Sim, sois vós a minha rocha e fortaleza, por vossa honra orientai-me e conduzi-me. Retirai-me desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino, libertai-me do inimigo e do opressor. Como é grande, ó Senhor, vossa bondade, que reservaste para aqueles que vos temem, para aqueles que em vós se refugiam, mostrando, assim, o vosso amor perante os homens. O Evangelho é de João, capítulo 19, versículos do 25 ao 27. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que em amava, disse à mãe, Mulher, este é o teu filho. Depois, disse ao discípulo, esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A reflexão é de São Luís Maria Grignion de Montforte. Maria, nosso apoio para levarmos a cruz. A devoção mariana é um caminho seguro para chegarmos à perfeição cristã, que consiste na união com o nosso Senhor. É um caminho que Jesus Cristo abriu ao vir até nós, e onde não existe nenhum obstáculo para chegar a ele. Na verdade, podemos chegar à união divina por outros caminhos, mas faloemos com bastante mais cruz, com mortes estranhas e com muito mais dificuldades, que nos custará vencer. Teremos de passar por noites escuras, por combates e estranhas agonias, por montanhas escarpadas, por espinhos aguçados e desertos terríveis. Pelo contrário, o caminho de Maria é mais doce e mais tranquilo. Nele encontramos, é certo, grandes combates que travar e dificuldades que vencer. Mas esta boa mãe e mestra torna-se tão próxima e tão presente aos seus servos fiéis para os iluminar nas suas trevas, para esclarecer as dúvidas, para os apoiar nos seus temores, para os sustentar nos seus combates e nas suas dificuldades, que, na verdade, este caminho virginal ao encontro de Jesus Cristo é um caminho de rosas e de mel, comparado com outras.